Boa tarde, galera! Semana mágica com SBT Esporte começando. Semana mágica porque tem Libertadores, final da Conference League e, claro, a final da Champions League no sábado, tudo aqui na tela do SBT. A gente vai falar para você de como foi a rodada no fim de semana e também temos duas atletas da região que estão brilhando. A Tabata Risse venceu pelo UFC e a Ana Tércia para atleta que busca continuar voando alto nas pistas de atletismo. Então, vem participar com a gente, mande aí o seu WhatsApp, 18991437891. E quem me acompanha nesta jornada, neste início de Semana Mágica, Caio Esteves. Boa tarde, Caio! Beleza, Rafa! Tamo aí, tamo aí sempre. Boa tarde para todo mundo aí de casa. Semana põe mágica nisso, né, cara? Isso aí! A gente teve Liga Europa final agora, o E-Trash Frankfurt campeão aqui na tela do SBT também, Libertadores rolando e os dois, fora a Liga Europa, as duas maiores competições da Europa acontecendo nas decisões aí agora nesta semana. Muito legal a gente mostrar a Conference League, que é um torneio novo, para o pessoal até conhecer também mais uma Liga aí da UEFA e a Liga dos Campeões, que dispensa comentários, uma baita Liga. Vai ser uma final mágica aí no próximo sábado, Real Madrid e Liverpool. Vamos que vamos, vai ser bem legal. É isso aí, primeira vez na TV aberta e estreando aqui no SBT, né? Dia 25 você vai conferir essa final aí entre Roma e o Feyenoord, time holandês, um dos grandes times da Holanda, né, Caio? Muito popular, né? Um torcida gigantesca, fora o Ajax, que a gente já fala do PSV, o Feyenoord é o terceiro time que briga sempre ali, às vezes até à frente do PSV, né? Então vai ser muito legal de ver. Ah, o Cruyff, talvez o maior jogador da história da Holanda, um dos maiores jogadores do mundo, ele é ídolo do Ajax, mas encerrou a carreira dele no final. No final, exatamente. Van Pers também. Isso. Muitos jogadores bons, hein? Muitos monstros aí do futebol mundial. Agora a gente fala do Campeonato Brasileiro, empate de Alvinegros lá na Arena Barueri. O jogo foi muito bom, com muitas tentativas, mas o Santos não conseguiu fazer o mando de campo prevalecer, né? Teve até gol, mas acabou anulado, gerou muita reclamação. Bora ver o resumão. Jogo muito movimentado entre Santos e Ceará na Arena Barueri. Tivemos 16 finalizações para o Peixe e 11 para o Ceará, mas ninguém conseguiu marcar. O Santos teve a melhor chance na segunda etapa, numa ótima jogada. Angulo recebeu sozinho e mandou para fora. Pouco tempo depois, Léo Batistão conseguiu fazer um gol, mas o VAR chamou e o tento foi anulado. Falta na origem da jogada. A partida terminou assim. Santos 0, Ceará 0. E aí, Caio? Um jogo produzido ali na Arena Barueri para fazer esse encontro entre a torcida do Santos, que não é do litoral. O presidente Andrés Rueda teve essa ideia de levar o jogo para lá, diversas atrações. Mas o que a galera esperava era a vitória do Peixe e a manutenção no G4 não aconteceu. E um detalhe, o número de torcedores que foram na Arena Barueri no sábado foi maior do que o do Clássico entre Corinthians e Palmeiras. Então, lotou de Santista. Tinha um número realmente muito expressivo. Eu acho legal levar, você sair lá da Baixada e trazer um jogo desse para o interior de São Paulo. Porque, querendo ou não, eu acho que é uma distância razoável, então fica mais fácil. Mas o jogo foi legal, o jogo foi movimentado até. Eu vi mais o segundo tempo. No segundo tempo, o Santos estava pressionando, estava indo para cima. E o grande lance foi o gol, né, Rafa? Eu vi e revi o lance da falta aí. É muito questionável, mas para mim, mal anulado o gol. Achei que nem era uma jogada de ataque que poderia ser chamada o VAR. É uma jogada de meio campo que depois você tem ali a continuidade e aí você tem o lance do gol. A gente está vendo aí enquanto o Caio está falando. E é para mim um gol legal. Achei que o Léo Batistão, inclusive, finalizou bem demais para fazer o gol. Está em grande fase. Aí que é a falta, né, cara? É, falam de um puxão e também a bola pegou na mão do jogador do Santos. Assim, eu achei que a mão é uma mão de apoio. Então, eu não daria a mão. E o puxão tem dos dois lados, cara. Tem um puxão dos dois lados, é uma disputa. Eu não daria, não anularia jamais esse gol. Achei que o Santos foi até prejudicado pelo resultado, porque era para estar lá em cima, né? Se vence, ia estar fazendo pressão lá em cima. Então, o Santos está bem no campeonato, mas achei que o Santos foi prejudicado. Então, bora seguir o barco agora. Falando do Majestoso, que também foi um jogão. Cada rival dominou uma etapa da partida e no final a igualdade prevaleceu no placar. Tabus mantidos. São Paulo segue sem vencer lá na Neoquímica Arena. E o Corinthians segue sem vencer nenhum clássico este ano. Bora conferir. Clássico muito bom na Neoquímica Arena. O São Paulo fez um primeiro tempo melhor. Nos acréscimos, Alisson ficou com uma sobra e cruzou. Calieri dominou do jeito que deu e bateu de esquerda para fazer. 1x0. Aí, o Corinthians reagiu e foi crescendo. Aos 35 do segundo tempo, veio o gol de empate. Piton foi para o fundo e cruzou. Adson apareceu e cabeceou certeiro. Fim de clássico. Corinthians 1. São Paulo 1. E aí, Caio? O que dá para falar desse clássico? Cada equipe dominou uma parte. A igualdade prevaleceu. Mas eu tenho certeza que o torcedor corinthiano ficou um pouco mais feliz. Porque o Corinthians se mantém na liderança. E segue, pelo menos, com o tabu de nunca perder em casa para o São Paulo. Quando você fala em clássico, é meio imprevisível o resultado. Porque, mesmo sendo em casa, torcida única, o Corinthians não está bem esse ano em clássicos. Então, eu acho que foi o primeiro clássico que a gente pôde ver, realmente, o Vitor Pereira trabalhando. Ele falou até isso na coletiva. Nos últimos, ele tinha acabado de chegar no Corinthians, ainda que estava conhecendo o elenco. Contra o Palmeiras, que perdeu de 3x0. Teve o problema dos jogadores gripados. E ele, com Covid, também não foi para o jogo. Ontem, sim, eu acho que ele conseguiu jogar um clássico inteiro. Digamos assim, com o elenco inteiro. E, mesmo assim, foi bom. Foi um clássico equilibrado. O primeiro tempo do São Paulo, muito melhor. São Paulo agressivo. São Paulo criando. Se não fosse o Cassio, teria feito 2 ou 3 gols. Então, foi muito melhor que o Corinthians. E aí, no segundo tempo, eu acho que o Rogério Senna mexe muito mal no São Paulo. No intervalo. No intervalo, né? Para o segundo tempo, ele mexe muito mal. O São Paulo recua demais com só um gol de vantagem. Começa a abusar da questão de ganhar tempo, de firula, de João André fazendo muita cera. E aí, leva o gol. É castigado. É claro que se você recua o time e passa a jogar de uma maneira reativa, esperando o adversário, tomando espetada, você corre o risco de tomar o gol. E foi o que aconteceu. O Vitor Pereira foi para cima. Eu acho que se o Rogério tivesse jogado para cima do Corinthians, mesmo ganhando o jogo, teria vencido o clássico. Mas recuar quando você está ganhando de 1x0. Já temos muitos exemplos, né, Rafa? Que não é a melhor opção. Enfim, foi uma opção do treinador. Ele arriscou, conseguiu segurar o Corinthians até os 32 minutos, se eu não me engano, no segundo tempo. Mas acabou levando o gol. Dentro do que cada equipe produziu, acho que está justo. É, o próprio São Paulo já mostrou que esse lance de recuar com os jogadores que tem não faz muito sentido, né? No final do Paulistão, o São Paulo adotou uma postura mais defensiva no segundo jogo. Acabou perdendo para o Palmeiras, fazendo cera ali desde o início. Agora também no clássico. Poderia ter continuado agredindo o Corinthians. Estava muito melhor no jogo. Muito melhor. Aí o Rogério fez as mudanças e decidiu ficar um pouquinho mais atrás e segurar o resultado. Acabou também perdendo a vantagem. E do lado do Corinthians, ruim resultado também, inclusive para o Vitor Pereira, né? Tinha que ter dado uma resposta melhor do time. O Corinthians tinha que ter feito um jogo mais... Mandado mais no jogo, principalmente no primeiro tempo. Então, assim, não é porque o Rogério errou no segundo tempo que o Vitor Pereira não errou. Achei que ontem ele também não conseguiu fazer o time jogar como se esperava. É isso aí. Bora seguir, então. O Palmeiras venceu o Juventude, mais uma vez com um time bem modificado, né? E com o fim da rodada, o Verdão terminou na segunda colocação do Campeonato Brasileiro e vai se consolidando aí na briga pelo título. O Palmeiras abriu o placar aos nove minutos de jogo. Bola para Dudu. Ele puxou a marcação e cruzou para trás. Zé Rafael pegou de primeira e mandou para a rede. 1x0. Aos 31, o Palmeiras fez o segundo. Aquele bumba, meu boi, na área. Rony ficou com o rebote no pé da trave e só empurrou. 2x0. Nos acréscimos, aos 47 da segunda etapa, o Palmeiras fez o terceiro. Gabriel Menino recebeu na esquerda. Foi levantar na área. Ninguém tocou na bola e ela entrou direto. Fim de jogo. Palmeiras 3. Juventude 0. É, Caio. Palmeiras do Abel aí sofrendo com alguns desfalques por lesões, né? O Gustavo Gomes estava suspenso, mas o Abel vai mostrando que mesmo com o elenco curto, ele está conseguindo administrar e gerir aí para ficar brigando pelos três campeonatos por enquanto. É, eu acho que esse campeonato está legal porque ninguém disparou, né? Então você imaginava um Atlético Mineiro vencendo os jogos já de cara, o Flamengo muito bem, o próprio Palmeiras. Eu não imaginava o Flamengo disparando, mas imaginava o Flamengo brigando ali em cima já. Melhor do que está agora. Exato. E o próprio Palmeiras estreia no campeonato com uma derrota, depois consegue um empate, vai ali conseguindo alguns pontinhos e perdendo outros. Mas eu acho que está legal o campeonato até agora porque está bastante parelho, principalmente os clubes de São Paulo, né, Rafa? Todos estão ali já na parte de cima da tabela. Então a gente está vendo um campeonato mais equilibrado e muita gente questiona. Pô, tecnicamente o Campeonato Brasileiro é um dos melhores do mundo? Não, nem perto disso eu diria. Mas por equilíbrio, a gente tem uma liga muito competitiva e eu acho isso muito legal no Brasil justamente por isso, né? O time que hoje ele está em quinto, em sexto, se ele vence dois jogos, o Palmeiras estava em nono, né? Sim, isso. Venceu o jogo e foi para segundo. Então isso eu acho muito legal do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é mais um que vai brigar lá em cima, né? Uma grande disputa, né? Muito disputado, muito. É, tomara que a gente tenha essa emoção aí até o final, né? E seja bem legal. Vem aqui comigo já, Caio. Vamos teletransportar para cá. Bora. Para a gente poder falar com a galera de casa. Vamos aí. Porque a Gabriela já me confidenciou que nós temos participações. O Nilson de Penápolis. O Santos já pode entrar no STF contra o VAR. São cinco pontos tomados e quem pagará este prejuízo? Ótimo programa. Abraço. Bom, primeiro de tudo, Nilson, muito obrigado pelo elogio ao nosso programa. E aí, Caio, você entende de área jurídica e dá para entrar com esse recurso? Não, então. Teria que ser a Justiça Esportiva, obviamente. É, o FPJD. STJD, exatamente. Mas, assim, eu acho que dá para questionar, igual o Santos fez. Não foi o Santos, na verdade. Quem que entrou recentemente na CBF contra o VAR? Sim, sim. A gente teve recentemente um caso, agora eu não consigo lembrar o time, mas que oficiou um recurso para a CBF. Eu acho que a partir do momento que está liberado fazer isso, você pode fazer. É válido. O Santos está sendo prejudicado, cara, e não é de hoje, não. Está difícil para o Santos mesmo, né? Esse ano está complicado. Infelizmente, é a qualidade da arbitragem brasileira. Um vai se dar bem, outro vai ser prejudicado. Eu acho que isso vai acontecendo durante um ano com muitos clubes ainda, infelizmente, né, Rafa? Tanto é que nenhum árbitro brasileiro vai trabalhar no VAR na Copa, né? Rogério de Catanduba, vocês acham que o meu timão classifica para as oitavas de final da Libertadores, quinta-feira? Melhor programa da hora do almoço. Está meio que tranquilo, né? Obrigado aí, Rogério. Ah, cara, eu acho que, na verdade, eu acho que a primeira derrota para o Israel fora prejudicou o Corinthians totalmente na fase toda de grupo, né? Você vê como que o resultado te prejudica quando você perde logo de cara. E o Israel é muito inferior ao Corinthians. Acho que o Corinthians tem a obrigação de ganhar o jogo da Libertadores esse último, garantir a classificação. Só um empate o Corinthians já consegue classificação. Então, assim, está muito na mão. Não dá para deixar escapar de jeito nenhum. É isso aí. O Manuel de Ilha Solteira, avisa... Aí eu não vou poder ler, que é muito pejorativo. Avisa os corintianos que o Palmeiras está chegando. Vamos abrir o chiqueiro, é nóis. O Palmeiras está bem. Estava em nono, foi para o segundo, não tem jeito, né? Calma, Manuel. Briga, galera de torcida, não tem jeito. É isso aí. O Palmeiras, cara, o Palmeiras sempre vai brigar lá em cima, não tem jeito, né? Antônio Donizete, meu Palmeiras está demais, não deixa ele chegar, senão ninguém pega ele. Confiante, né? O grande desafio do Abel é conseguir uma campanha boa nos pontos corridos agora, né? Eu acho que o que tinha para conquistar, já conquistou. Acho que se eu fosse ele, até focaria um pouco mais. Ele deve estar pensando nisso no próprio Brasileirão. É uma conquista de uma liga nacional, acho que é importantíssimo, né, Rafa? É isso aí. Nivaldo Teixeira lá de prudente, santista. Todo jogo prejudicado pelo VAR. Está complicado, né, seu Nivaldo? Não, está difícil mesmo, está complicado, eu entendo e também falo aqui que o Santos está sendo muito prejudicado, a arbitragem tem que olhar com mais cuidado para isso, está difícil mesmo. É isso aí. Cido Teles lá de Caioá, inacreditável. Renato Augusto colocou as duas mãos na bola dentro da área. Se aquilo não foi pênalti, o que é pênalti então? Digam aí. Ele está falando de um lance ali que a galera do São Paulo está reclamando bastante, né, Caio? A questão de mão é difícil porque mudaram a regra para não ser interpretativo, mas o que é interpretativo é o árbitro decidir ou não chamar o VAR, né, ele pode achar que aquele lance merece uma revisão ou não. Então assim, ou o próprio VAR achar que aquele lance merece revisão. Então de todo jeito a gente vai acabar nessa questão interpretativa, né? Esse lance aí sempre vai dar reclamação, né? Sempre vai dar reclamação, acho que não tem jeito, isso vai continuar acontecendo, eu entendo a reclamação e até acho que faz sentido, mas é uma coisa que a arbitragem vai ter que, ou as regras vão mudar ou isso vai continuar, não tem jeito, Rafa, depender da arbitragem para isso não vai mudar. É isso aí, continua aí com a gente. Já voltamos. Voltamos, galera, e o Mirasol se recuperou da derrota na última rodada e venceu o Autos do Piauí em casa. Continua líder e abriu três pontinhos para o segundo colocado, bora ver como foi. Marcador inaugurado na segunda etapa, aos sete minutos. Pará fez a jogada pela esquerda e cruzou. Cauã desviou de cabeça e o goleirão aceitou, um a zero. Aos vinte minutos o Mirasol ampliou. Léo Duarte foi carregando pela direita e cruzou na área. Cauã novamente. Ele subiu muito e fez o segundo dele, dois a zero. Aos trinta e oito, o Autos diminuiu. Dieguinho levantou na área e Ramon Baiano marcou. Fim de jogo. Mirasol dois, Autos um. Caio, Cauã aí, o nosso fenômeno da Copa São Paulo, substituindo o Camilo, vestiu a camisa dez e guardou dois. Brilhou, legal demais. Mirasol, grande vitória. Só bola alta, os gols todos de bola alta. Mirasol aproveitou a chance para conseguir, pontuando. É hoje um dos times que está, para mim, favorito para o acesso. Está muito bem, Mirasol. Acho que tem que continuar nessa sequência para buscar o acesso. É isso aí, a base brilhando. Agora a gente mostra para vocês uma história muito linda, muito legal. A Ana Terce é para-atleta, dona de diversos títulos importantes. E ela está retomando aí os trabalhos fortes para disputar o Mundial e tentar os próximos Jogos Paralímpicos. Tudo isso com uma jornada dupla. Há três anos, esta casa, no coração de Penápolis, é um local que, além de trabalho, é um lugar de paz. Quem chega aqui é bem-vindo. Mas a regra é clara, meu amigo. Para subir estas escadas, só tirando os sapatos. Porque quem atende aqui, acredita que trazemos a energia carregada pelos pés. E pelas mãos, essa energia é dissipada e transformada. É como a Elismar, que fez sua quarta sessão de massoterapia e fisioterapia, conta. Quem chega aqui, vem de um jeito. E sai totalmente diferente. Você realmente sai totalmente revigorada. Equilibrada emocionalmente, fisicamente, psicologicamente. E há uma característica única nos atendimentos que a Elismar percebeu de primeira. É um amor diferente que ela transmite, além da profissão dela. Mãos ágeis e conscientes. Quando os atendimentos terminam, hora de calçar os chinelos, guardar os equipamentos, os bastões, os rolos de alongamento. Tudo tem que estar no mesmo local. Você pode não ter percebido. Mas a Ana faz tudo isso com apenas 5% da visão. Ela é deficiente visual. A jornada é de correria. Ela atende os pacientes na clínica e também reserva tempo e energia para cuidar do filho caçula de 2 anos. Para ele e por ele, é preciso bem mais do que energia balanceada. É preciso ter preparo físico em dia. Ó, agora eu vou me trocar, hein? Rápida, ela volta com um uniforme diferente e sem deixar duas coisas importantes. O batom, que ela consegue passar com perfeição, e o tênis. Esse sim, é o item indispensável nessa outra faceta de Ana. Ela é para-atleta profissional. Foi uma transformação de opção de vida. Porque eu sempre falei pra mim mesma que eu queria ser gente. Eu cresci, eu vim de uma família humilde e eu queria ser gente. Essa paixão pelo esporte aconteceu em 2008. A vontade de mostrar ao mundo, e pra ela mesma, que poderia alcançar algo muito maior, foi o que a impulsionou. O dia a dia, as lutas que a gente tem, as adversidades que você não quer deixar cair. E hoje, ser um exemplo pro meu bebê, né? Que tá aí, uma nova vida, eu quero deixar esse legado, né? No início do mês, ela participou do Campeonato Brasileiro de Paratletismo, no CT Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. Ela foi medalha de ouro na sua categoria e na quarta colocação no quadro geral. E por falar em quadro, dá uma olhada neste aqui. O quadro de medalhas, separadas por anos, e entre elas, alguns xodós. A minha primeira medalha de ouro, recorde mundial, foi essa em 2007, no Brasil. A gente ficou como a primeira do mundo, e até hoje o recorde é nosso, no 4x100, no revezamento. Depois a gente foi pro mundial na Nova Zelândia, e ficamos lá 32 dias, frio e uma delícia. 4x400, ouro, do Brasil, fiz parte disso. A pandemia tirou um pouco do brilho dessa jornada. Mas é nesses momentos que a vida reserva, que os verdadeiros atletas se destacam. Eles encontram na adversidade garra pra continuar correndo. A gente ficou aí sem treino, não dava pra treinar, e eu tive meu bebê, então eu tava gestante, ganhei ele bem na época da pandemia. E aí você não tinha como treinar, era um risco, eu amamentava, como é que você sai de casa pra fazer treino, dando mamar pra uma criança. Então assim, foi tudo muito difícil, aí perdemos patrocínio, e agora a gente tá tentando novamente se levantar. Entre os planos para logo, está a Andréia, a nova parceira da Ana. Ela é corredora guia, são os olhos da atleta. Eu tenho que treinar na mesma intensidade, porque eu serei os olhos dela na corrida. Então eu tenho que ter o mesmo pique e o mesmo condicionamento dela. Então você tem que ter força, tem que ter garra pra estar junto com ela, né? E ela é top, né? Então tem que se desdobrar. Juntas, elas são uma equipe. Treino em média até duas horas durante vários dias da semana. Uma ligação que até prende num mesmo nó. Essa aqui é uma guia, essa é adaptada, né? Não é a original de competição. Mas ela tem que ter uma média de 30 centímetros, um no meio, né? Um nozinho. E aí os arcos pra gente segurar, cada uma segura de um lado. Então a gente segura pra fazer a corrida. Isso une o guia ao atleta. Aí o guia não pode passar na frente nem ficar muito atrás. Essas duas correndo a gente vê por aqui, treinando. Elas estão se preparando para julho, quando embarcarão para disputar o Mundial e o Meeting. Dois dos campeonatos mais importantes do calendário do Paratletismo Mundial. Cada um de nós tem uma trajetória, tem um objetivo, tem um legado, digamos assim. E aí você tem que ir em busca do seu legado. E eu fui e estou em busca do meu legado. Que é fazer a diferença tanto pra mim, quanto na vida da minha família, quanto na vida daquelas pessoas que se aproximam de mim. É, Kai, sem dúvida, só de olhar ali para o quadro de medalhas da Ana Terce, a gente já sabe que o legado dela está sendo construído a cada dia que passa, né? Já é gigante, né? Pô, legal demais, cara. É um desafio todo dia a gente vê o treinamento desses atletas, a gente costuma mostrar aqui. A gente sempre fala, esporte individual é muito difícil. Você depende muito de você e é só de você. Então é muito legal o trabalho da Ana, cara. Primeiro como cidadã, como trabalhadora, ali correndo no dia a dia. E depois como atleta, deixando o próprio legado que a gente falou aqui, né, Rafa? Então, parabéns aí, muito legal. Parabéns pra Pri também, pela matéria. Pra você que produzou a matéria, ficou muito show mesmo. E é isso, né? Nossa proposta é mostrar a região aqui, os atletas de destaque da região, também aqui no SBT Sport. Muito legal mesmo. É isso aí, tomara que ela consiga aí angariar, né, os patrocinadores, volte a competir em alto nível, né? E também teve atleta da região dando show, só que pelo UFC. A Tabata Risse, ela venceu a compatriota Poliana Viana no UFC Las Vegas 55 pelo peso palha, né? A Tabata foi fiel ao jogo dela e abusou das quedas. A luta agarrada é o que a Baby Shark tem de melhor, mas ela também acertou bons golpes e venceu por decisão unânime dos juízes. Agora a Tabata tem um cartel de três lutas e duas vitórias na organização. A única derrota dela foi na estreia, mas lutando em uma categoria acima. Muito bom, cara. Muito legal. Diferente a gente ver um atleta da região, num card principal de UFC, vencendo. Parabéns pra Tabata, pra toda a equipe, todo o treinamento também. Uma coisa que é de muita luta, a gente tá falando de esporte individual. A luta, o MMA também é assim. Então, muito legal, cara. Parabéns mesmo. Que venham mais lutas aí. É isso aí. E você continue aí com a gente. Se quiser rever o nosso programa, tá lá no tela2.com.br. Tem muito mais sobre esportes lá no sbtinterior.com. Amanhã estamos de volta. Valeu! Até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.